E aí pessoal do canal, tudo bem? Vamos responder aqui mais uma pergunta dos amigos inscritos que me perguntou, Tarcísio, os controladores de carga MPPT da Epever, qual a diferença? Qual eu escolho? O Tracer? O Epever Triron? Ou o Epever Xtra ou Extra? Como muita gente fala, quais as diferenças de um para o outro? Qual o melhor custo-benefício? E as características principais para eu poder escolher de forma correta? Vamos lá pessoal, linha Epever você já sabe né? Excelência, ótimos MPPT, escolhi usar eles e vale muito a pena Mas vamos falar aqui da principal diferença entre eles Epever Tracer, uma das primeiras linhas aí, qual a característica principal dele? Nós temos aí modelos de 10, de 20, de 30 e de 40 amperes Corrente máxima, o modelo máximo aqui de corrente dele é o de 40 amperes Que seria aí o Tracer 4210AN Porque essa nomenclatura aqui significa que é 40 amperes E esse 10AN aí, significa que a voltagem de entrada de painéis autovoltaicos vai até 100 volts Nosso Tracer aí E qual a diferença do próximo, o próximo MPPT da Epever Que seria uma linha mais nova que ele, que seria essa aqui Triron Veja que a nomenclatura permanece a mesma 4210N Veja pessoal Também, ele aí é de 40 amperes O 10AN também significa que a entrada dele de painéis vai até 100 volts E tanto esse modelo, o Triron, quanto o Tracer Ele só vai entre banco de bateria 12 e 24 volts Libera 40 amperes para bancos de 24 e 12 volts Tanto um quanto o outro O Triron, ele é maior Ele tem um dissipador de calor Essa parte preta aqui, traseira Maior do que o Epever Tracer E ele possui algumas coisinhas a mais que você consegue ver no visor No Tracer, você vai ter que ir alternando Vendo aqui, voltagem de painel Aqui é o de bateria Vai passando Ele vai passando de um por um E no Triron, ele mostra várias informações ao mesmo tempo No Tracer A configuração aqui é muito limitada Você vai apenas aqui escolher no máximo o tipo de banco de baterias Poucas alterações você vai conseguir fazer por aqui Você vai ter que usar o MT50 O Triron, também você vai precisar do MT50 para a maioria das configurações E eu recomendo para qualquer um deles o controlador Ou MT50, que eu vou mostrar já já Ou o Wi-Fi Ou através de Bluetooth Que eu vou mostrar já já Outra coisa Agora vamos falar do modelinho aqui mais novo Que seria o Xtra Ou extra como algumas coisas Algumas pessoas falam Mas eu chamo mais de Xtra Também temos o modelinho aí É 4210N 40 amperes Entrada de 100 volts de painel Saída 40 Ele tem configuração Esse modelo do Xtra Para banco de 12 ou 24 volts Porém Ele é mais novo E tem aqui uma variação de modelo Que seria o 4215N Que é 40 amperes também Porém Ele aceita entrada de painéis fotovoltaicos Até 150 volts Ele permite uma tensão maior Para a associação aí de painéis fotovoltaicos na entrada Mas libera os 40 Também viu Agora O que é melhor Nesse modelo aqui O 4215N De 40 amperes Ele aceita banco de baterias De 48 volts Diferentemente dos antigos Dos X Dos Triron E do Tracer Porém agora vamos A questão de custo benefício Primeiro Vamos ver aqui Só um minutinho Vamos abrir aqui Onde é que estão Todos esses modelos aqui Que eu estou mostrando Com os melhores preços Aí disponíveis Para você com desconto Aqui em qualquer vídeo do canal Você vai achar aqui Mostrar mais Que chama a descrição do vídeo E você tem a lista completa De materiais para montar Off Grid Inclusive eles Aqui o Tracer De 10 a 40 amperes O Triron O X-Stra O controlador MT50 E o Wi-Fi O controlador via Wi-Fi Ou Bluetooth Todos eles estão nos vídeos Do canal aqui na Onde tem Mostrar mais Que é a descrição do vídeo Depois que abriu a lista Para fechar Você vem aqui Mostrar menos E vem aqui Para o vídeo Todos eles estão aqui A gente clicou E foi Para aquela Telinha Onde a gente estava Explicando Questão de custo-benefício Veja aí pessoal Se você Não tem Não vai utilizar Um banco De bateria De 48 volts Você não E Você quer O controlador Chamado MT50 Que eu acho 100% necessário Por que? Porque todas as Configurações Avançadas A maioria Vai estar Através Desse controlador Ele Através Um controlador Desse Você consegue Configurar Qualquer um Desses MPPTs E as configurações Avançadas Inclusive De automação Você só consegue Fazer com ele Ah Tarsísio Mas tem algumas Configurações Que você consegue Fazer nos Modelos mais Novos Tem Mas é mínima Limitada Você vai usar Aí 15% Das configurações Que o seu MPPT Tem disponível Você pode Fazer Muitas Coisas Você pode Escolher Não comprar Um aparelhinho Desse Que é em torno De 150 160 Como está Agora E não Desfrutar De tantas Coisas Que seu aparelho Tem disponível A mais Eu prefiro Comprar Cada um Meu Tem um Dele Apesar De um Controlar Todos Eu comprei Um Para cada Agora A questão Do custo Benefício Como eu disse O Tracer É linha Mais antiga Mas é os Mesmos 40 Amperes A mesma Eficiência Do Triron A única Coisa Que ele é É menor Ele tem Uma capacidade De dissipação De calor Menor O dissipador De calor É bem Menor Do Tracer Do Que O Triron Teve Algum Problema Não Você pode Adicionar Cooler Refrigeração Forçada Se quiser Se não Quiser Eu uso Sem cooler Sem cooler E o desempenho Dele É normal A diferença De preço Entre Esse aqui Que é a loja Mais barata Juntando Frete Com a loja Com o que Está sendo Oferecido Esse aqui Fica em torno De R$ 1.100 Reais O Tracer O Tracer Eu consigo Pagar R$ 756 Quase R$ 400 A menos Para ter o mesmo Controlador Só que o modelo Mais antigo Então Para mim A questão De custo Benefício Eu fico Com esse Antigo Mas Quem For Utilizar Um banco De 48 Volts Vai ter Que usar Necessariamente O modelo Xtra Porque Ele Dá suporte A 48 Volts E quem Precisar De associação De placas Que A associação Passe de 100 Volts Ou seja Para Até 150 Volts Também O Xtra Dá esse Suporte Porque Ele Tem Um Modelo 42 15 N Que Sai 40 Amperes Mas Pode Entrar 150 Volts De painéis Todos Eles Você Encontra Na Versão Nem Todos Os Rendedores Mas Esse Aqui Que Eu Estou Colocando Você Tem 10 Amperes 20 30 40 Recomendo Você Comprar Algum Com Menos De 40 Não Você Vai Perder Seu Dinheiro Porque Quando Você For Expandir Seu Sistema De Energia Solar A Limitação Do MPPT É A Primeira Se Você Tiver Um Controlador Com 30 Amperes Você Vai Mandar Muito Menos Corrente E Associar Muito Menos Potência Em Placas Na Entrada Então No Mínimo Tente Juntar Dinheiro E Você Quer O Desempenho 99% Veja A Questão De Custo Benefício Eu Preferi O Tracer Com O MT50 Porque O MT50 Você Deve Utilizar Em Qualquer Dessas Versões Para Obter 100% Da Configuração E Configurar Tudo Certinho Como Tem Que Ser Vai Precisar De MT50 Ou A Sua Versão Bluetooth Que É Esse Aqui Que É Esse Modelinho Aqui Olha Vem Aqui Completinho Você Liga Ele Com Cabinho Conecta Aí Através Do Wi-Fi Do Bluetooth E Faz As Configurações Através De Um Aplicativo Eu Também Preferi O MT50 Para Não Depender De Celular Ou De Qualquer Interface Prefiro Ele Do Ladinho Do Controlador Para Ter A Hora Que Eu Quiser Configurar Sem Depender De Celular Nem Nada E O Preço A Diferença É Pouca 112 Com 25 De Freto Vai De 137 140 E MT50 169 Mas Fica Lá Independente De Qualquer Celular A Disposição Qualquer Momento Que Você Quiser Você Tira Ele Coloca Em Qualquer Controlador E Faz A Configuração Tanto Os Controladores Quanto Os Controladores MPPT Quanto MT50 Quanto Contro A Desktop Wi-Fi Bluetooth Está Tudo Aqui Na Descrição Desse Vídeo Que Você Está Assistindo E De Qualquer Vídeo No Canal São Melhores Melhores Preços Nas Melhores Lojas Com Melhores Descontos Beleza Prescott Descontos Descontos